Pré-natal é o nome que se dá ao acompanhamento médico que a mulher faz durante a gestação. O pré-natal médico vai cuidar de você por inteiro e também do bebê que está na sua barriga. Depois que o bebê nasce, quem cuida é o pediatra. Dentro da barriga é o obstetra. O ideal é que você inicie o pré-natal até mesmo antes de engravidar. Mas se a notícia te pegou de surpresa, assim que você descobrir, você deve buscar um médico obstetra e começar o seu acompanhamento. É importantíssimo que você confie 100% no seu médico. Que vocês tenham uma linha de pensamento e escolhas parecidas. Afinal de contas, é esse o profissional que vai te orientar, responder as suas dúvidas, analisar os seus exames e que possivelmente fará o seu parto. Nas consultas pré-natais, o obstetra vai te orientar sobre tudo relacionado à gestação e parto. E também sobre alimentação e exercícios. Só o médico que pode receitar vitaminas, cremes e medicações. Tudo para que você tenha uma gestação saudável e um parto sem riscos. O ideal é que a consulta seja feita com calma, tranquilidade, para que você possa conversar e sanar suas dúvidas. Sair do consultório com mais questões do que resoluções, pode ser um indicativo de que você vai precisar trocar de profissional. Sobre a frequência das consultas. Até a 12ª semana de gestação, você deve ir ao obstetra a cada 3 semanas. A partir daí, você deve ir mensalmente até 33 semanas de gestação. E a partir daí, já na reta final, a cada 15 dias. Exames. Durante a gravidez, você deve fazer uns 4 ultrassons. O primeiro deles deve ser realizado até a 9ª semana de gestação. E serve para datação. Ou seja, para definir a idade gestacional e também calcular a possível data do parto. Isso levando em conta também a sua última menstruação. Depois, o ideal é que se faça mais outro ultrassom no primeiro trimestre, no segundo trimestre, que é quando se identifica o sexo do bebê, e mais um com 30 a 34 semanas de gestação. Isso se tudo estiver normal. Pode ser que seu médico peça mais. Você também vai realizar exames de sangue, urina, tomar vacinas, tudo para detectar e prevenir problemas que possam ser detidos e monitorados. É importantíssimo estar com a vacinação em dia. Mas atenção, durante a gravidez é proibido tomar vacina de HPV, rubeula e febre amarela. O ideal é você escolher um médico pré-natalista que possa fazer o seu parto. Afinal, ele vai saber tudo sobre a evolução da sua gravidez e o desenvolvimento do seu feto. E você terá criado aí um vínculo, uma intimidade, uma confiança, que serão bem importantes para o momento mais especial de todo esse processo. O parto. No entanto, muitos planos de saúde dão só o direito a partos com o plantonista. E saiba que agora também é lei o obstetra cobrar a parte pelos honorários extras, ou seja, pela disponibilidade em acompanhar o parto. Por isso, é bom deixar tudo muito claro, conversado e combinado logo nas primeiras consultas do pré-natal. E você, tudo certinho com o seu pré-natal? Aproveite para acompanhar todas as novidades que o Mãe de Primeira Viagem posta em todas as suas mídias sociais. É isso. Boa hora! Tchau! E aí, o profissional, ele vai te orientar em relação às características do caos, por exemplo, os cuidados, dentes, cenoura, a bota e raba com a mão, a relação com os dentes, cenoura e o urinal de chuveiro e a introdução com os dentes.